Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez estamos com o Yu-Gi-Oh! Dolinx de novo, isso mesmo. E eu estarei trazendo aqui algumas dicas para vocês iniciantes, para vocês que não conhecem tanto o jogo assim. Ou até mesmo quem sabe para você que joga ele há muito tempo, mas ainda não sabe de tudo, hein? Eu trouxe algumas dicas bem básicas, porém muito eficientes para você que ainda não sabe e vai ajudar bastante, beleza? Primeiramente vou ensinar a vocês aí como estar farmando gemas de uma forma bem legal, bem mais rápida, né? Bom, muita gente utiliza aqui os duelos ranqueados para conseguir algumas gemas, né? Normalmente não dá tanto. Ou até mesmo fazer essas provas aqui de duelo que normalmente te dá algumas gemas. Dá para fazer e ganhar também. Só que o que eu recomendo para vocês é a subida de nível dos personagens, isso mesmo. Estamos aqui com o Sartorius, um personagem que eu adquirir aí recentemente. Eu estou aqui com muitos níveis para subir com ele ainda. E cara, eu recomendo a vocês a pegar aí todos os seus personagens e levar aqui no seu nível 19. Por quê? O nível 19 você consegue chegar lá de uma forma bem rápida, beleza? Não requer tanto XP para subir assim e você consegue bastante gemas. Para você ver que a maioria dos personagens são praticamente iguais. 75 no nível 19, 60 no nível 17, 50 no nível 15, 35 no nível 12, 25 no nível 9, né? E por aí vai. E você consegue farmar bastante gemas. E aí você vai liberando os personagens e conseguindo aí bastante gemas nesse formato, beleza? E como você faz isso de forma rápida, galera? Você já agora já sabe como você ter as gemas de uma forma bem fácil aí. E agora como fazer isso de forma rápida? Bom, você vai vir aqui nesses duas listas de rua, beleza? Vai escolher aí um deck que você curte, um deck forte ou então um deck para se divertir. Eu gosto de pegar deck para ir me divertir. Você vai vir aqui na parte do recompensas e vai colocar ele no vezes três. Por quê no vezes três? No vezes três vai contar como se você estivesse duelando com três duelistas de uma vezada só. Você vai pegar todo o XP dessa partida e vai multiplicar ele por três. Se você ganhar, vai ser excelente. Vai ser como se você já tivesse pegado três vitórias de uma vezada só. O que vai facilitar e agilizar muito sua vida aqui. Vamos colocar um duelo automático. Eu estou utilizando aí um duelo do Coveiro, né? Com o Necro Valley e tudo mais. É um deck mais divertido mesmo do que muito forte. O meu ainda não tem tanta carta boa assim. Eu consegui os três Necro Valley. E algumas partidas eu não consigo sacar ele. Ainda mais no modo automático, né? E a CPU nem sempre faz as melhores jogadas. O que quebra é isso. Mas, enfim, se você colocar ele no duelo automático e no vezes três, tem chance de você conseguir fazer os seus personagens subir de nível de forma bem mais rápida. E você vai adquirir aí as suas gemas também de forma muito mais rápida. Tá aí o Cilindro Mágico, né? Muita gente estava esperando por essa carta aqui no jogo. Eu achei incrível ela ter chegado aqui. É uma carta bem perigosa, né? E claro que vai decidir muitos duelos aí. Eu tenho certeza disso. Estamos aí já com o nosso time de Coveiro. Já consegui duas cartas. O Necro Valley já está em campo. O Templo do Coveiro. O Templo do Necro Valley, né? Já está em campo também. Que faz o meu oponente aí perder um pouco do ataque dos monstros dele. E, claro, os decks dos jogadores de rua sempre são mais fracos. E são basicamente iguais. Vamos lá, galera. É importante estar aqui no resultado final, beleza? Deixa eu mostrar para vocês. Consegui uma vitória, o que é muito bom. Você pode estar utilizando qualquer deck. Eu gosto de usar decks aleatórios. E aqui que está o que eu queria mostrar para vocês. Se você ver na subida de XP aqui, você vai ver o resultado que você ganhou. E a multiplicação dele vezes 3. Ou seja, 1500. Mais uns quebrados aí. E eu consegui já levar os Sartorios que estavam nível 2 para o nível 4. E se você fizer isso repetidas vezes, Você vai conseguir chegar aqui no nível 19. De uma forma bem rápida, beleza? Lembre-se de utilizar os seus duelos, né? Você sempre colocar no nível 3. E esses bônus aqui que você recebe e tudo mais, é tudo multiplicado por 3. Beleza, galera? Se você está aí jogando o evento de Yu-Gi-Oh! E precisa, por exemplo, aqui desses itenzinhos aqui que está aí embaixo. Que eu estou no momento com 44. Se você jogar ele multiplicado por 3, você também consegue ele a recompensa multiplicado por 3. Beleza? E agora vamos lá. Eu usei 3 bonequinhos aqui em cima. Só tem mais 3 para me usar. Quando isso acabar, muita gente acha que tem que realmente esperar aí as 7, 8, 10 horas para recuperar tudo. Bom, mas não é assim que funciona. Você clicando aqui em cima, você consegue recuperar todos os jogadores de rua utilizando aí 10 esferas de duelo. Você vai conseguindo essas esferas de duelo conforme você for jogando. Vem como recompensa também. E aí você juntando elas, você consegue trazer todos os jogadores aqui da rua de novo. O que vai te ajudar a farmar todos os seus duelistas, beleza? E claro, você pode utilizar o portão também. Aqui requer chaves para quem joga há muito tempo. Vai ajudar bastante, beleza? Mas você pode fazer o mesmo esquema. Vem no recompensa, coloca multiplicar por 3. Que aí todo XP que você ganhar vai ser multiplicado por 3, beleza? Eu recomendo vocês utilizarem aqui os seus duelos com os duelistas sempre no nível 40, beleza? Em todos os personagens. Porque a recompensa vai ter cartas bem mais significativas do que você duelar contra eles num nível mais inferior. Se você colocar ele, por exemplo, aqui no nível 10 e vir na recompensa. Olha só o tanto de cartas que você tem para tirar. E normalmente as cartas raras aqui são as que mais saem. O que acaba te deixando aí com recompensas nem tão boas assim. Agora se você for lá no nível 40, deixa eu colocar aqui para você. No nível 40, você pode ver que reduziu bastante a quantidade de cartas. E você tem uma chance maior de estar tirando aí, por exemplo, aqui no Limp Cegueira. Um Salamanguente Santuário. Que são cartas aí muito boas. E você vai precisar aí se eu vou fazer um deck de Salamanguete, beleza? Mas enfim. É assim que você pode conseguir gemas de um nível rápido. E claro, também. É assim que você pode estar conseguindo. Conseguir suas gemas. No caso, de um jeito bem mais rápido. E agora para finalizar, vamos jogar aqui uma ranqueada. Utilizando aí o meu deck favorito. Que é o deck de Chiranoe. E aí, qual é o seu deck favorito no Yu-Gi-Oh! Deu links? Deixem aí nos comentários. Vamos ver como eu vou me sair nesse duelo aqui. Deixa eu colocar aqui para ir na ranqueada. Eu estou bem lá embaixo na ranqueada. Como vocês podem ver. Eu fiquei um tempo sem jogar. E conforme você para de jogar. A sua classificação mensal vai diminuindo. Se você era... Cai para prata. Se você era prata, cai para bronze. Se você era bronze, cai para... Eu não sei se é amador ou se é outra coisa. É recruta. Isso mesmo. Você cai para recruta. Se eu não me engano, eu sou recruta nível 1. Porque eu realmente parei de jogar o duelo links. Faz muito tempo que eu não jogo. Eu estou dando muita atenção para o canal. E claro também aos duelos físicos. Isso mesmo. Então, eu fiquei sem tempo para jogar. Muitos de vocês sabem. Eu trabalho no mercado. Então, eu fico meio sugado. Sem muito horário também. E sempre que eu posso, eu trago um videozinho para mostrar para vocês. Eu já vim com uma mão bem ruim aqui. Se eu utilizar esse cara aqui em modo de ataque. Provavelmente eu não teria ainda nenhuma jogada. Por isso, eu vou começar aqui apenas deixando ele de face para baixo. Ainda não sei qual é o deck que o meu oponente está usando. Porém, quando a gente joga contra esses recrutas. Normalmente são bem iniciantes também. E utilizam decks aí com até 30 cartas. O que você já pode perceber. Que é um deck que vai ter problemas e não vai girar tanto. Bom, nem sempre, né? Mas, vamos ver aí qual vai ser a estratégia do Felipe Rodri. Que é o nosso oponente de hoje. Vai ser o único duelo do ranqueado aqui que eu estarei fazendo. Mas, se você curte assistir duelos e ranqueados. Eu posso tentar fazer uma live aqui para o canal. Vocês que vão decidir, beleza? É só deixar nos comentários. E, claro, deixa nos comentários também. Qual tipo de vídeo você gostaria de ver aqui. Vídeos talvez de Master Duo. Ou então, algo do tipo, beleza? Deixa aí qual é o conteúdo que você sempre gosta de estar assistindo em outros canais de Yu-Gi-Oh! Que eu vou tentar trazer aqui para vocês, beleza? Cara, uma escordeira aqui seria muito boa. Vamos começar destruindo a bagaça toda aqui. Não vale a pena talvez agora. Porque o cara só tem um monstro. Mas, não sei o que tem ali embaixo. É bom já me prevenir. Vou ativar a habilidade do meu monstro. Vou levar aqui o meu espado para o campo. Infelizmente, ele vai ser banido. Porque esse é o efeito do mestre espiritual, né? Se invocar um monstro e tirar ele por esse efeito, o monstro acaba sendo banido. O que não vai me dar a possibilidade de fazer uma síncrona no cemitério. Vim bem brincado, se eu posso falar assim. Mas, falei? O cara não tem nada. É apenas um blefe. Se eu tivesse deixado um monstro ali, provavelmente ia ter uma carta que ia me dificultar, hein? Será que vai dar bom, galera? Uma vitória aqui para finalizar o vídeo com chave de ouro? O que vocês acham? E claro, deixa aí nos comentários também se você quer que eu faça um vídeo utilizando algum outro deck. Quem sabe eu não tenho. Eu tenho o Shiranu e um Blue Eyes bem improvisado aqui. Mas tenho também... Cara, eu esqueci o nome do outro que eu tenho. Mas é um deck bem interessante. Ele não me atacou. Ele tem alguma coisa ali, cara. Ou então é aquela carta mágica ali que eu não sei o que ele faz. Mas ela não vai ficar ali por muito tempo, não. Uma jogada muito legal que eu acho que fazer. Eu só tenho um desse cara aqui no meu deck. Mas é apenas um que eu preciso que é para fazer a nível 7 aqui. Que é a Escureira Saga, beleza? Olha que jogada maneira, galera. Eu curto demais esse deck, velho. Shiranu e para mim... Por mais que não seja o deck meta e tudo mais... Para mim é um deck muito foda. Meu deck favorito. E eu estou falando com vocês aqui e acabei fazendo a jogada errada. Era para mim ter banido o meu mestre. Para ele destruir uma carta do meu oponente. Aí, aí. Mas tá bom. Acontece. Acontece. Vamos lá. Vamos ver o que vai dar. É, realmente, galera. Parece que o cara era só um iniciante. E encheu o deck dele de carta aleatória. Isso acontece bastante. Eu já passei por isso. Meu primeiro deck foi o estrutural aí do Joey. De olhos vermelhos. E... Eu apanhava direto, né? Até entender o que era um deck de Yu-Gi-Oh! De verdade. Mas, eu queria que você, que é iniciante, não vai ter tantos problemas. Deixe que você consiga fazer um deck bem interessante para eu poder jogar aqui. E subir de forma rápida, beleza? Bom, enfim. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido aí. Eu ensinei um básico mesmo, que é como você poder ganhar gemas aí e também de uma forma mais rápida, que é utilizando vezes três. Claro que não é algo para muita gente que vai mudar o mundo, né? Mas, para quem está começando agora, ajuda até aqui um pouco, beleza? Então, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Mas, para frente, se vocês quiserem, eu posso fazer lives aí, duelando um pouco da ranqueada. E, claro, deixe nos comentários aí tudo o que você quiser falar, porque eu gosto de responder a todos vocês, beleza? Então, é isso, galera. Até a próxima.